Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o System Protect 1.0. Este software age impedindo que arquivos do sistema, bem como pastas e documentos pessoais, sejam alterados ou removidos. Este programa pertence à empresa Schacht, do grupo Crawler, com sede em Boca Raton, Flórida, e é do mesmo fabricante do conhecido Spire Terminator. A opção padrão é esta. Em que qualquer alteração ou tentativa de deleção de um arquivo é automaticamente negada e o usuário é notificado. Esta é a versão mais atual do software. Ok. Ele não possui ferramenta de escaneamento. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços aqui pertencem ao System Protect, algo em torno de 9 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. E vamos verificar o sentido��서 em alguns exemplos. E vamos verificar esse link... Este é um arquivo de um RUG Software e que não foi detectado pelo System Protect. Vocês podem vê-lo aqui presente na memória RAM. Eu vou eliminar o processo para que nós possamos dar continuidade ao teste. O que é que nós possamos dar continuidade ao teste? O que é que nós possamos dar continuidade ao teste? O que é que nós possamos dar continuidade ao teste? O que é que nós possamos dar continuidade ao teste? O que é que nós possamos dar continuidade ao teste? Este aparentemente é um RUG Software, que também não foi detectado. Até agora, sem nenhuma resposta do System Protect. Agora sim, detectada uma tentativa de modificação de um arquivo ou de uma pasta. E a mesma foi bloqueada. Ok? E aí? 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 O computador está rodando muito lentamente. Este também foi detectado pelo System Protect. O arquivo, a tentativa de alteração foi abortada. Mais um alerta do System Protect. Essa tentativa também foi bloqueada. Essa tentativa também foi bloqueada. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Mais uma tentativa de alteração de arquivo ou pasta foi bloqueada. Ok. E o último link. Este também é um RUX Software. E que foi bloqueado pelo System Protect. Ou não foi bloqueado. Eu estou vendo aqui um falso antivírus, o XP Home Security. E vários alertas do System Protect. Vou eliminar o processo para que possamos dar continuidade. E aí. E aí. E aí. Estou aqui. Estou aqui com o Comodo Cleaner Essentials. E aí. Eu vou fazer o Colomodo Cleaner. E aí. E aí. E aí. Vou agora fazer um descrenamento completo do computador com o Comodo Cleaning Essentials. O computador será reinicializado e volto ao final com os resultados. Como vocês podem ver aqui, o Comodo Cleaning Essentials parou de responder. Até esse momento, ele tinha detectado 167 arquivos infectados. O computador está todo travado. Eu vou ter de reinicializar o computador e volto logo em seguida para dar continuidade ao teste. Consegui reinicializar o computador, fiz um escaneamento com o Hitman Pro e foram detectadas 96 ameaças. Vários arquivos de malware, trojan, rootkit, outro rootkit e outro. O computador está todo contaminado. Vou agora reinicializar o computador e retorno com os resultados do malwarebytes. Ao final do escaneamento do malwarebytes, foram encontrados 318 objetos infectados. Trojan, spyware online games. Uma lista enorme de ameaças. Bem, o meu veredicto sobre o System Protect 1.0. Este software apresentou um desempenho muito abaixo das minhas expectativas, pois não impediu que várias ameaças fossem instaladas neste computador. Existem outros softwares que fazem uma vigilância muito melhor do computador, alertando o usuário sobre alterações de arquivos e pastas, que são o Fretfire e o EnziSoft Mamuto, por exemplo. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!